Boa noite meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é notícia esporte, perfume falso que pode matar em um minuto não comprar. Meus amigos e minhas amigas, recebi uma notícia através do meu Facebook que tem pessoas vendendo perfume falso que pode levar até a morte. Por favor, qualquer lugar que você encontrar este perfume, não compre, não use, já está em quatro países da África Ocidental. Se você pulverizar uma vez que seja, você morre imediatamente. Por favor, espalhe estas reportagens a todos os seus contatos, mesmo todos os seus amigos e amigas. Este perfume parece ser da mesma família do Boa noite Cinderela. Só que este perfume que eu estou apresentando vem a óbito em um minuto. Meus amigos e minhas amigas, se você gostou deste vídeo e deseja gostar, dê uma curtida no vídeo e escreva no meu canal. O nome do meu canal é www.vnnoticia.com. Inscreva-se no meu canal, Youtube VN Notícias e ative o sino.